Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blackstore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Não, é... Ah, aqui ó, Gilberto. Opa! Eita! Agora foi! Tô no back, rapaziada. Caralho. Vamos guardar, né, verdinho? Nossa, esses caras... Ah, não. Ô, tá entregando essa aí, hein, mano? Puta... Ah, ô, na moral, tu tá falando isso, né, irmão? Não, é sério, tu falou isso aí, né? Eu vou miar agora, cara, se tu falar mais uma bosta dessa. Pelo amor de Deus, mano. Mora assim não, cara. Eu tava passando cola, você tava jogando que nem os idiotas e começou a passar... Eu pedi pra tu passar cola, tô jogando aqui e... Ah, porque que não, mano? Que é puta, hein? Vai, bom corte. Ok? Aqui não tens muita culpa, certo? Tu dei um pulso e suicidou, se foi puxar a B efeito Vicente Mental a fazer a play do Forrest, pronto. Este gaste tem jeito pro Carnaval Torres, caralho. Ninguém quer levar aqui um gaste ao nível dele pro Carnaval Torres, caralho. E aí, agora faz um cachorrinho, vai. Dá uma opa pra mim aí, dá uma opa aí. Wave, dropa a opa pra mim aí, na moral. Valeu, Wavezão. Wavezão, caralho, mano. Que é isso? Se eu quiser me pedir desculpa, daí tu volta a querer tentar ser meu amigo, né? Até lá, me trata só com um jogador que tá no meu time, pronto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Diz obrigado pai pra stream. Diz! Diz obrigado pai. Não quero saber, diz obrigado pai. Diz obrigado pai. Obrigado papá. Tá bom, está bom, vai. Estou no mid. Ah não, a minha cozinha. Acho que é A em. É A, é A, é A. Tem mais, tem mais um. Atrasado, atrasado. Boa! 4K! 3, 2, 1, morreu. Errou, porra. Pode voltar aqui. Morreu, caralho. Vem, cacuzão. É outro certo. Toma, tio. 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 Passou a rua, passa a rua já. Tinha desgraçado na terra, tive que matar ele. Nossa, alguém clippa isso daí. Alguém clippa, pelo amor de Deus, ele. Nossa senhora. Ó, tem que res... Me viu? Não. Ele vai cair da cadeira, certeza. Achou. X1. Nossa. Passou fora. Passou fora. Não vi você. Virei um. Nossa, fora. Plantando e fora. Plantando e fora. Acabou comigo, filho. Não sei. Ele é fuso. Um... Um... Pera, do meu cu É EU AQUI, AQUI SOU EU PORRA, AQUI SOU EU CARALHO AQUI, SOU EU AQUI SOU EU CARALHO AQUI SOU EU CARALHO C4, C4 Aleluia, Angelim Foi uma, Angelim, meu fofuxo Toma na cara Alô, YouTube, salve N.I., salve Alayart, salve Fabrica de Prata, salve Miss Click O L tá no Moscow Five ali O que tá acontecendo, guys? Tô indo na A, tem cabecinha, eu acho, cabecinha Tô indo na A, guys Planta Boa Meu Deus Alguém tem por isso, garoto Filha É uma meudada, obrigado A gente já pegou a Jana? Já Oi? Quem? Não, vamo Vamo, quer? Que, quero Menina viagada, o que que é? Por que? Quem quer ver esse teste correto, porra nenhuma? Nem eu quero dar risada, baby, pelo amor de Deus Esse show, tipo assim, tudo bem Como é que é? Tudo bem Tudo bem Vais querer tu determinar o motivo que as pessoas vêem a minha live? Tu tem acesso a minhas mídias sociais, ao meu whatsapp, ao meu e-mail, tu tem acesso Pronto Agora fodeu Agora fodeu Não vou entrar nesse caso Mas tu tem acesso pra poder falar uma coisa dessa, brother? Você tá o que? Achando que as pessoas só vêm na minha live pra dar risada? Porque eu fico puto? Você não faz a menor ideia da realidade, então Não é, não é As pessoas vão na sua live pra aprender com o seu livro de conhecimento Eu tô entendendo Eu entendi, we Mano, o cara não consegue fazer nada Tipo, não consegue mandar um cara em tal porta Meu Deus, Bruno, cala a boca Até isso A pessoa é minha As consequências vão vir na minha cabeça Eu tô falando o que eu acho que é certo E sempre vou fazer isso E não vou me calar Que pirou a situação Eu tô falando o que eu acho que é certo aqui E é isso Eu não tô ofendendo ninguém Tô cometendo nenhum crime Foda-se Não sabe passar cal Não sabe jogar CS Dois mil anos depois Não, não, não Ah, olha a merda, velho Manda salve para Douglas Salve Douglas Pera aí que, velho Tô passando mal aqui, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.